Porque não é bom comer pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim a gente sabe que muita galera usa aí na dieta, né? Prescrito até por nutricionista, o penduca vai contra. Não gosta de pasta de amendoim não. Vamos ver aqui por que ele não gosta. Vamos ver. Tem um patrocínio de marca de pasta de amendoim. Não vou mudar a minha opinião por dinheiro, não tô à venda. Pasta de amendoim pra mim é lixo. E você pode ver que tem muita gente que adora comer chocolate que tem amendoim. Já comeu? Já comeu? Pede amendoim, Luírio? Você gosta? E é todo cheio de espinha. A da sujeira que tem no amendoim. A gordura é vagabunda. Eu prefiro comer nozes. Come uma nozes. Mas o amendoim é da natureza, mano? Braulio Pinduca é um coach de atletas e um velho conhecido no meio maromba. Nesse trecho do podcast com o Arnold, ele faz críticas à pasta de amendoim. Dizendo que é uma gordura ruim, sem valor nutricional e que o amendoim tem uma toxina que se chama aflatoxina, que pode causar intoxicações agudas. Antes de conferir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Precisando dar um olho para o seu jeito, a Golf tem os melhores suplementos, custo-benefício e qualidade no mercado brasileiro. Confira no site toda a linha de suplementação completa. Whey protein, creatina, pre-training. Todo dia, todo dia, 2ml de dura testão. E dura testão da nossa época, meu irmão, inflamava-se. A primeira dura que eu apliquei, mano, eu fiquei em banco, acho que uns 15 dias, velho. E eu achei que ia morrer. Toda hora eu achava que ia morrer. Depois fazia o que? Uns mais de 10 anos atrás, mano. Toda hora eu achava que ia morrer. O coração acelerava mais um pouquinho e já falava, caralho, mano. Vou morrer de infarto. Ai, cara, né? Que merda. Aquilo inflamava, cara. De doer. Às vezes dava vermelhidão. Tinha que pôr gelo. É, então. O amendoim é... Sei lá, né, mano? Doutor, eu como essa porra, aí me dá espinha, velho. Eu já tenho tendência a dar espinha. Eu como o amendoim, me dá mais espinha ainda. Dizem que é bom pra aumentar a testosterona, né? Ele aumenta um pouco a testosterona. Mas, pra lá saber, né? O extra virgem também aumenta, né? Então, acho que é só onde você tem gordura boa ali, já tem uma influência ali na ativação da testosterona. Tem que passar a pomada. Era horrível. Então, era assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pomada. Tá revisando. Ombro, glúteo e vasto. Ombro, glúteo e vasto. Aí, Flávio, fazia compressa com pano quente, mano. Compressa com pano quente e de pirona. Pra aguentar a dor. Era foda, velho. Era aquela exxergue. Faz tempo, hein? Lava a porra de um lugar e você fez a cirana e chegava ali de novo. E com toxina e a toxina que tem na pasta é foda. E se eu pegar o vaso, aí você ia puxar o embro, peguei o vaso, aí tirava, aqui não vai dar. A perna é mais vascularizada. Aí, o ombro é na frente, atrás, atrás. O ombro ficava desse tamanho, né? Todo mundo tinha o ombrão, né? Que a duração não inflamava. Sabe por que a gente descobriu que ela inflamava e era ruim? Porque quando deu um over, a fábrica que não tava dando conta de atender o mercado, ela importou da Organon da Holanda. Aí tinha na farmácia a... É, era isso mesmo, mano. Nós compramos como se fosse. E se você fosse magrinho, cara, aí você sofria pra cacete, mano. Se você fosse magrinho. Eu agora magro só com a razão. Pesava 67 quilos, mano. Então, é, sofria, cara. Sofria muito brabo. Não inflamava, batia. Era perfeita. Por quê? Porque a que tinha aqui era óleo de amendoim. Você dava no tanto de matar, cara. A holandesa era óleo de uva. Aí que descobrimos que o óleo de uva era muito melhor. Entendeu? E a gente se ferrando aqui com óleo de amendoim pra baratear custo, né? Mais barato. Por isso que eu falo, amendoim é um lixo. Os caras comendo passe de amendoim aí. Amendoim virou nutriente. Me diz aonde. Eu fui jantar com o Valdemar e com... Fui eu, o Valdemar, o... Mas o que sai da bancadeira é só verdade, né, cara? O nutricionista Rodolfo. Estamos lá jantando. Eu falei assim, Rodolfo, você que é o cara que estuda pra caramba. Vê artigo, tudo. Me explica da onde foi que tiraram que pasta de amendoim é um bom alimento. De onde foi que o... Onde foi a virada? Porque no passado o amendoim sempre foi um alimento vagabundo. Vagabundo. É a nutis do pobre. É gostoso de comer. É uma delícia. Tanto que põe em chocolate, põe no bolo, põe na bolacha, faz pé de moleque, faz uma porrada de coisa com amendoim, paçoca. É tudo uma delícia. Mas nutritivamente, uma porcaria. Sempre foi. De onde é que virou a bola? Tem algum estudo mostrando isso? Melhor pra mim? Não tem, filho. A indústria da suplementação... Bom, já vão me cancelar, né? Já não vou... Nenhuma marca... Não aceito nenhum patrocínio de marca de pasta de amendoim. Não aceito. Não vou mudar a minha opinião por dinheiro. Não tô à venda. É isso aí, Pinho. A pasta de amendoim pra mim é lixo. Na minha consultoria é proibido usar. Ah, mas a pasta de amendoim tem whey. Já teve coach que não passou a pasta de amendoim pra dieta, hein? Eu nem sabia também. Tem que pôr alguma coisa boa lá pra ela virar, ou justificar que é caro e que é bom, né? Põe vitamina, melhorou mais ainda. Porque não adianta, cara. Eu já vi um monte de gente. E outra, o amendoim, ele tem uma toxina. Que eu não lembro se você botar no Google aí, você vai achar. O amendoim, se ele for mal acondicionado, essa toxina aumenta e a pessoa que comer vai se intoxicar. E você pode ver que tem muita gente que adora comer chocolate que tem amendoim, adora comer amendoim de várias formas, E é todo cheio de espinha. Por causa da sujeira que tem. Pode crema. É a gordura vagabunda. Eu prefiro comer nozes. Come uma nozes. Ah, muito mais caro, né? Então, assim, pasta de amendoim. Vai lá na zona cerealista, tinha lata lá de um quilo. Azeite extra virgem. Ah, mano. Você vai me dizer que um quilo daquilo, que só custa 14 reais já não... Também é gordura. A bacana de sereno é gordura. Valor adicional? Inflama pra cacete, você não. Tá vendo? Então eu não falo besteira. Eu não falo besteira. Eu sei o que eu tô falando porque eu leio, eu pesquiso, eu busco a informação. Então eu tiro as minhas conclusões. Eu não sou papagaio, eu não tô repetindo o que os outros estão repetindo. Tanto que os caras fazem a minha consultoria, chega lá na hora que eu mando tudo, o cara lê. Ô, Pinduca, mas você foi o único que mandou fazer isso. Eu falei, parabéns pra mim então, né? Parabéns pra mim então, né? Porque você pagou, já tá fazendo jus ao que você pagou pra me contratar. Porque ninguém manda você fazer isso, eu tô mandando você fazer porque isso é bom. Entendeu? Então aí eu falo assim, não vai comer bastante amendoim. Ah, mas eu não posso comer amendoim nunca mais? Pode, claro. No dia que eu te liberar pra comer uma refeição livre e você gosta de amendoim, você come. Acabou. Eu gosto de stickers. Tem amendoim, aquele creminho, né? Gostoso pra caramba. Então se eu for fazer uma refeição livre, eu já compro uns pra comer depois da refeição. Sobremesa. Mas vim falar que pasta de amendoim é nutricional. É bom pra dieta. Mano, gordura do coco. Um bilhão de vezes melhor. Uau, com essa veja, bacate. Tem ácido laurínico. Não, não, laurínico. E esse ácido é muito bom pra nossa saúde, cara. Sensacional. Então se você for pra usar uma gordura boa, usa a do coco.